Sob o patrocínio da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, TCE, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo no Estado do Mato Grosso do Sul, está entrando no ar o programa Pinga Fogo, você pediu e ele voltou. Música Caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Brasil, aqui de Campo Grande, capital daquele famoso Estado do Pantanal, estou recebendo hoje aqui o diretor-presidente da Getran, Rodel Trindade Júnior, engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocupa já pela segunda vez a diretoria e presidência da Getran, já foi diretor do Detran, do Estado do Mato Grosso do Sul, no governo do doutor Wilson Barbosa Martins, e é sem dúvida alguma uma autoridade em termos de trânsito, concursos na Europa, passando pela Suécia e etc. Mas o que o trazemos hoje aqui? Para falarmos sobre mobilidade urbana, o tema que está acalorando os debates, principalmente dos candidatos a prefeito na capital. Júnior, as câmeras da TV UH News aí e você na Rede Mundial. Muito obrigado pela tua presença aqui. Boa tarde, bom, boa tarde, Lezer, obrigado você pela oportunidade. E nós vamos tocar num tema que, na realidade, às vezes o Brasil, muitas vezes as pessoas escolhem um tema e esse tema parece a coisa mais simples e começa a parecer que é fácil. O tema da vez é mobilidade urbana. Há pouco tempo atrás, qualquer coisa que as pessoas conversavam é a sustentabilidade, e agora é a mobilidade urbana. Porque é algo que se incomoda, incomoda muita gente, mas que tem um viés extremamente sério, extremamente técnico, mobilidade urbana não pode ser conversada da boca para fora, é algo que realmente nós temos que ter um trabalho persistente, um trabalho contínuo, com envolvimento de técnicos de alto gabarito para que a gente solucione. Eu, ontem, eu estava em uma reunião em Brasília e estava lendo um jornal lá de Brasília falando do tema da campanha de São Paulo, que é exatamente também mobilidade urbana. E aí, é uma moda no país. É uma moda no país. Então, mas é um tema espinhoso e que, felizmente, aqui em Campo Grande, sob a coordenação do nosso prefeito, nosso intrade, a gente vem desenvolvendo isso com bastante critério, com bastante cuidado. O Júnior, eu já tive essa declaração do próprio prefeito, que eu já recebi por duas vezes, sentando aí onde você está, e ele me disse, nós pretendemos iniciar o programa ainda esse ano. Você acha que dá? Olha, eu acho que é bem possível. Na semana passada, nós tivemos... Porque, só para as pessoas entenderem, nós temos... A Campo Grande foi escolhida, é uma das nove cidades escolhidas no seu porte, de 750 mil habitantes a um milhão, a receber recursos do PAC na mobilidade. Não foram todas, algumas grandes, algumas da Copa e Campo Grande com mais oito cidades. Esses recursos que nós vamos receber serão 180 milhões a serem aplicados especificamente com a mobilidade urbana. Nossos projetos já foram aprovados pelo Ministério, a presidente Dilma já sancionou, já tem portaria estabelecendo os recursos, todos eles. E na semana passada nós recebemos uma comunicação do Ministério das Cidades pedindo aí a última forma em termos de dados financeiros, de encaminhamentos, se aquelas contas nossas estavam fechadas. Tinha um prazo curto para responder isso. Então, eu considero que é muito provável que passado esse período eleitoral, até eu acho interessante, para que não haja um assunto tão sério, não pode ter sido discutido nesse momento de calor eleitoral, a presidenta vai começar a liberar os recursos em todas as cidades. Você acha que o primeiro projeto deve ser apresentado, então, a Caixa, não é? Que vai liberar o recurso, não é? Exatamente. Os recursos são repassados para a Caixa Econômica Federal, e a gente vai gradativamente apresentando os projetos para a Caixa, a Caixa analisa, autoriza a licitação, nós mandamos de novo o processo licitatório para a Caixa e emitimos a ordem de serviço. O que o prefeito fez, e foi muito bom, aqui em Campo Grande nós temos uma parceria muito boa com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica aqui é uma Caixa Econômica atuante, Paulo Antunes é um superintendente. Aliás, encontrei hoje de manhã lá na cerimônia da Polícia Militar. Exatamente, cidadão espetacular, positivo, e olha, muito bom mesmo. E o que a Caixa aqui fez? A Caixa reuniu seus analistas, e o prefeito nos levou lá para fazer uma apresentação dos nossos projetos aos analistas da Caixa, para que eles de antemão já fossem sabendo. E aí o Paulo Antunes, vamos dizer assim, quebrando o protocolo, disse o seguinte, olha, encaminhe os projetos para nós, para que a gente já vá analisando, assim que a gente tiver o ok do governo federal, os projetos já estão sendo analisados, para a gente ganhar tempo. Isso tem sido feito. Então a gente está bem avançado nisso aí, viu, Leandro? Acho que é um projeto extremamente sério, grande, não é um projeto rápido, nós vamos levar aí dois anos de execução, mas vai mudar muito a cara da cidade. Caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul do Brasil, e você, seu Mato Grossense, que se encontra nos quatro cantos do mundo. Estou conversando aqui com o diretor da Getran, agência de trânsito da capital do Mato Grosso do Sul, a nossa Campo Grande, Rudel Trindade Júnior. E dentro de instantes, retornamos após o nosso bloco de comerciais. Aê! Outro para todo lado!